A gente vai tocar a nossa última música agora, também, Globos Links do Saxo, obrigado, querido, maravilhoso. Participa do disco anterior, tudo. Que loucura, pessoal, que carnaque bom. Uma música de autoria minha, eu acho que é minha parceira nessa música, Marcia Serenho está aqui, me corrija se eu estiver errado. Minha parceira na música, Manuel, gravado originalmente por Ed Mota, vamos lá. Saideira, muito obrigado. Saindo ao vivo, o que é isso, cara, é ridículo, o pessoal vem aqui, sai de casa, chovendo. Gostava de música americana, ia pro baile dançar todo fim de semana. Gostava de música. E o teu trabalho cansado, às seis da manhã Ouvia no seu rádio, ou seja, isso de antes O rádio era um foguete, o teu trabalho cansado Pensou nos seus salários e o desanimado Se eu fosse americano, minha vida não seria assim Leva, tá excelente Mano, mano Acondia, acondia, ouvir o seu notório falar O mundo é fabuloso, ser humano é que não é legal E o rádio era um foguete, o teu trabalho cansado Pensou nos seus salários e o teu desanimado Se eu fosse político, a vida não seria assim Agora eu queria chamar aqui, participação especial também Um guitarrista, muito próximo a gente ao Fabio Consecatrio Sensacional E eu vou ter que fazer, bom, vamos lá Vou fazer aqui a minha parte Na guitarra, Pedro Leão E aí Essa é a única banda que o próprio cara da banda faz participação especial, né? Uma salva de palmas, Pedro Leão, olha a versatilidade, guitarra! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O meu salário era um foguete Pensou no seu salário, ficou desanimado Seu país americano, minha vida não seria assim Noel Olha pra você Noel Ajudar um sorrinho de logo pra ajudar Bom dia A guitarra é sempre fantástica, espetacular É um companheiro de mais de 20 anos, desde lá de Cinema 2 Essa figura é baixo e ainda fica estremando agora na guitarra Tirando onda, né? Muito obrigado, muito, muito, muito obrigado Bom meu alto samba, vocês são sensacionais Valeu, muito bom, essa casa é maravilhosa Obrigado, Pedrinho, obrigado a todo mundo Tudo a nossa equipe do alto samba, todos os amigos Boa noite, obrigado Muito obrigado É isso aí Olha só, isso é uma importante que gravou a gente que tá aqui, olha Surpresa dele, é que tá aqui Agora deixa eu virar a câmera Ah não, tô sorvendo Nossa, pelo menos vira É muito estreita É muito estreita Eu gostaria de esperar que vocês estão se vira lá, hein Eu gostaria de esperar que vocês estão se vira lá, hein Eu gostaria de comer a câmera Não, eu gostaria de ir a ver Eu gostaria de ir a ver Música Meu amor, que saudade de você Você é um doce Não é um doce nada, eu esqueça nada Você é um doce Música 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 Mossa para esconderijo Manda mais em mim, eu não tenho tempo. Desde a terceira separação, como é que eles já estão nas sete? Eu vou te explicar, mas não é normal, né? Não, mas conta. Tá no final já? Isso aí é o começo de vida. É adorável. Eu sei. Eu tenho certeza. Que digno, né? Você que tira a foto bem, vai tirar a foto e passa. Você já conheceu a Kit, né? A irmã? Primeira do Fábio, né? Agora que eu tô me lembrando, eu conheci vocês lá em... Aqui em Papacá, também. Foi naquele outro show. Eu não lembro o nome daquele lugar. E aí e aí E aí E aí E aí E aí Then Tchau, tchau, tchau.